É galera, se liga só aonde eu estou. Olha o que eu vou ter que enfrentar. E aí está a bendita. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui no casarão para fazer uma exploração, mostrar detalhes dessa casa para vocês de dia. Eu já vim aqui à noite, eu e a Thaís, para fazer uma investigação sob o natural. Uma casa muito assombrada, captamos várias atividades paranormais aqui dentro dessa casa. E a história desse local, pessoal, é que morava uma família aqui nessa casa. E a mulher descobriu que seu marido estava traindo ela. E para ela se vingar do marido, ela matou os dois filhos. E parece que se matou na banheira, matou os filhos na banheira. E ela foi presa, foi tratada como... Ela tinha problema psiquiátrico, ficou internada. E quando ela saiu do hospital psiquiátrico, ela veio até a casa e se matou. E o local é realmente muito assombrado. Eu e a Thaís veio aqui nessa casa aqui, cara, foi tenso demais. E se liga como que é esse casarão. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Vamos entrar agora, galera. Olha os brinquedos dos filhos. Olha essa casa, mano, por fora. Olha. Tinha uma porta ali. Olha. Essa porta aqui fechou quando eu fui entrar Vou deixar o link aí na descrição Pra quem quiser assistir Licença Tem alguém aí? Tem? Tem? Tem alguém aí? Tem? 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 Tem medo Tem? 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 Não! Esse aqui poderia ser o quarto do casal, cara, parece quese é maior. Eu não sei, certo, mas parece que ele é maior Como a Thaís tem um escritor dela, pessoal, eu tô indo pros locais sozinho fazer a exploração pra gente estar voltando à noite. Ó, eu subi lá em cima lá, galera, aqui devia ser a pia, olha isso, mano, a fechadura, e eu consegui subir lá em cima lá pra eu filmar, galera, se vocês quiserem ver como que é lá em cima, vocês assistem o vídeo que eu vi a noite aqui, a porta lá que é lacrada lá do lado de fora, cara, esse vidro, ele quebrou, mano, susto! Cara, algum bicho ali. Mano, essa casa fica perto de uma floresta, tem medo de onça, cara. De noite elas não ficam assim em casa, mas de dia elas vêm pra poder dormir. Então dá medo de encontrar esses bichos de dia nessas casas. De noite não, porque de noite elas saem pra poder caçar. Ó, que sério, louco, filho. Olha essa imagem, cara, isso aqui é uma lareira, tá, pessoal? Eu devia contar as histórias do terror deles aqui, ó. Acendi a lareira no frio. Olha lá. Como é que vai dar pra chegar ali embaixo ali? Tá muito sujo. Eu acho que era a lareira, cara. Eu acho. O que é bonito é, né? Eu acho que é uma lareira esse aí, não parece? Porque lá do lado de fora tem uma chaminé que sai pra cima. Então deveria ser mesmo uma lareira. Mas é isso aí, pessoal. A casa é essa. Vocês viram aí como que é esse casarão. A história daqui é muito sinistra. A mulher matar os próprios filhos, pra se vingar do marido, uma coisa assim, pessoal. Tem muitas histórias que fala, então a gente vai ter que vir pra investigar. Mas o que se sabe é que ela matou os filhos aqui dentro dessa casa. E depois acabou se matando. E eu vou estar voltando aqui à noite pra tentar fazer uma investigação. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu faça. Tem barulho ali, mano. Pode ser morcego. O que vocês querem que eu faça aqui? Se vocês querem que eu instale câmeras. Ou... Não sei, cara. Talvez eu possa instalar uma câmera por aqui assim. Outra dentro de algum outro quarto. Não sei. Deixa aí nos comentários. O que vocês querem que eu venho aqui e instalo câmeras ou não. Beleza, galera? Vou sair daqui. E é isso aí. Mais uma exploração. Eita. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri